Olá, você que nos acompanha aí, que está ligadinho na nossa teleaula de hoje, hoje de maneira muito especial, vamos falar sobre a Grécia Antiga. Primeiro, para começar falando da Grécia Antiga, vamos pensar na localização da Grécia, onde estava localizada a Grécia Antiga. Vamos ter que viajar lá para o Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo e nas margens do Mediterrâneo, vamos poder observar a formação da Grécia, tanto nas ilhas quanto nas penínsulas. Para quem não sabe o que é península, península, imagina que a ilha, ela é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Já a península é um pedaço de terra cercado por água por quase todos os lados, mas ligado ao continente com uma extensão de terra. Isso é uma península. Cada península recebe um nome. No nosso caso, estamos falando da Península Balcânica. Foi ali, na Península Balcânica, as margens do Mediterrâneo, que se desenvolveram as cidades da Grécia, as polis da Grécia, tanto na Península quanto nas ilhas. Da ilha de Creta. A ilha de Creta, que segundo a lenda, foi governada pelo poderoso rei Milo, que teria sido, segundo a lenda grega, o pai do grande Minotauro de Creta. Ali, aqui embaixo mesmo da península, tem a grande ilha de Creta, que por muito tempo se despontou como o principal lugar da Grécia. Na Grécia, podemos observar também que as cidades são chamadas de polis. Isso é um sinal muito importante para nós. Tem gente que fala, não gosto de política. Poxa vida, pensa bem, a palavra política vem de polis. Polis é uma cidade. Se você participa de uma cidade, como assim você não gosta de política, você não participa da política? É preciso que você mora numa polis, você entender que morar numa polis exige de você uma participação política. Entre as polis gregas, nós podemos destacar aí pelo menos duas muito, muito importantes para nós. Atenas e Esparta. Vamos falar um pouco de Atenas. Se a gente puder viajar para Atenas, hoje ainda é possível observar as grandes ruínas do período clássico grego, as estátuas que sobraram e toda aquela arquitetura, toda aquela arte, ainda fascinam, mesmo estando em ruínas. Já quando falamos de Esparta, falamos de uma cidade guerreira, onde desde muito cedo os filhos eram preparados para a guerra. A criança, quando nascia em Esparta, ela era observada pelos anciãos. Se ela tivesse algum defeito físico, ela era desprezada, jogada do monte, porque só se admitia que ele seria em Esparta, homens fortes, para fazerem parte de um grande exército. Então aquele menino, quando era um homem, ele era retirado da família já na medida dos 12 anos, já era criado pelo exército para poder passar por muitos testes de resistência. E assim, só os grandes guerreiros é que sobreviviam e que faziam de Esparta uma sociedade quase que imbatível na guerra. Haja vista as guerras, os perses, expressas em tantos filmes, por exemplo, o 300 de Esparta, que conta mais ou menos aquele contexto. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Assim que pode suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ser ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Todos os seus 40 anos foram uma estrada direta para este brilhante momento no destino. Nosso rei, Leonidas! Este radiante embate de escudo lança Orgulho e raça de Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite e se arrumam Suas melenas Leite e pra casa Se banho com leite e se arrumam Aveito Me narra Eu vou adorar Atual Se banho com leite e se arrumam Eu como te amo Srauxa Por favor Eu vou adorar Me narra